Música Bem vindos ao Mobile Legends Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Acabe com eles Cid no beat, MHD E aí, 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 e aí Ei, marinha, vem pra briga Nada de borracha, sabe que me abrace Subestima o método que a gente tá na mesa Tu vai ter que cortar esse canto aqui, eu vou dormir Dar o nome, tá na minha, hobby de gracinha E a boa rapada, tem cara que patrocinha Basta essa bó, fica do chão, desconfia Joga no meio, não vai, que vem, traga de linha Ele se perguntou, de que vem, se for se reparar Na minha sopa, se nem se chama eu aqui Só fica de boa com o muleque, a vida louca Nobidob, nessa porra, com o poder do meu rock Ei, baby, cê não sabe o que eu comi Tiro de borriga, mó com o Manuvi Só implora, quando é promo, KD Capitão da tropa, cê sabe a Luffy Rei dos piratas, eu vou me tornar Concretizo o sonho que eu sempre quis E com meus amigos eu vou navegar Em alto, mano, em busca, deixa um peixe Tu vai, Mary, brahado Se joga nesse quadro, eu tô com meus irmãos Nogas do chá, velho de paz Ai, vejo na parede, minha tripulação Não sou de mares, nome será forte Tirar invejos no meu holofote Chufando no rap, como é que pode Cheio de tesouro, é muito malote Só quero ser milionário, bem no Rei dos piratas com barco de ouro Muito dinheiro guardado no bolo E as tonotinho pedindo o tempo todo Eu vou honrar esse chapa de palha Meu inimigo não pode tocar Vou além do que se espera, mais longe De qualquer vela, se sábado, é para mestão Tira a peitar, bandeira no topo Cheguei no jogo, sei que meus amigos É meu maior tesouro, não tem desaforo Raco que pega o corpo, lembrando esses nomes Lúcio na missão de tesouro, meu caderno procurado Um pirata renomado, com um bando de do lado Mais de um bilhão, meu cachê, tá correndo Seu saco, o seu parque é napragado O seu tesouro tomado, mano, você vai morrer Meu sonho não vem, mas não temido por onde passa Sempre o que eu falo, subo o que eu vou dizer Se no máximo é respeitado, meu nome será lembrado Entre os piratas levantam, eu te juro que você é É o Luffy, gomo gomo noia Mão que de gomo gomo noia Olha aqui, gomo gomo noia Meu haki, ela tá caboiá É o Luffy, gomo gomo noia Mão que de gomo gomo noia Olha aqui, gomo gomo noia Meu haki, ela tá caboiá Ei, marinha, vem pra brinca Tá vendo de borracha, aqui meu braço chico Subse o meu matchbook, eu já tô na mesa Tô matando com a classe que eu até rio Quando eu vejo a Nami, tá na minha Homem de gracinha E a bola toca, tem cara que passa a cinha Pra as pessoas gastando chance com o cia Jogo mesmo, vai, que vence na granjinha Ele me perguntou, de que vai essa porra Se repara na minha sopa, silêncio, deixa eu ver aqui Só fica de boa com o moleque, a vida é louca Não vai dormir nessa porra, com o poder de borra aqui Ei, bebê, você não sabe o que eu comi Te depore, gomo com o Manuí Só implora quando é promo, quem diga Pisão da tropa, testa água no fim Respirar, mas eu vou me tornar Concredindo o sorriso que eu sempre quis E com meus amigos eu vou navegar Minha turma em busca de sorriso Tô com o Imery pra rar Se joga na squad, eu tô com meus irmãos Banca do chapéu de paz High fashion na parede, minha tripulação Yeah, yeah Cedindo o brilho Yeah, yeah M.H.D. Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Hey, marinha, vem pra briga Não é de borracha, só que meu braço fica Subiu esse momento, tipo que a justa na mesa Tô até corta, esqueça, rio, quando eu piso Da minha nave, tá na minha Robin de gracinha E a boa rampa que tem cara que patrocinha As tuas são dançadas, eu te desconfio Já não me não vai, que fez na grande linha Eles me perguntam de que vem, se eu for Se repara na minha sopa, você não existe a meu aqui Só ficar de boa com o moleque, a vida é louca Não vai dominar essa porra com o poder do meu rock Ei, baby, cê não sabe o que eu comi Te devorei como a Kumanumi Só implora quando é pro Mokédi Capitão da tropa, cê sabe eu não vi Rei dos piratas, eu vou me tornar Concredindo o sorriso que eu sempre quis E com meus amigos eu vou navegar Minha turma em busca de sorriso Tô com o Imery pra rar Se joga no spot, eu tô com meus irmãos Lanca do chave é de paz Imeja na parede, minha tripulação Eu sou de mares, nome será forte Tirar inveja do meu holofote Chufando o rato, como é que pode? Cheio de tesouro, é muito malote Só quero ser milionário, vem no rato